Ah, as coincidências. Elas podem confundir nossa mente e fazer a gente se perguntar o que acontece com nosso estranho universo. As coincidências não acontecem todos os dias, é claro. Ou não seriam coincidências. Então, quando alguma coisa legal acontece, não tem como não pensar nelas. Confira aqui algumas coincidências incríveis. Número 20. Mosca empalada em um cacto. Este pobre e inocente inseto encontrou sua morte nas pontas implacáveis de um cacto. Eu nunca vi um negócio assim antes. Os espinhos de um cacto são projetados para impedir que pedadores entrem nele e comam sua carne. Mas calma aí. Como que essa mosca pequena desse jeito conseguiu essa proeza? Número 19. Tal mãe, tal filha. Se você for velho o suficiente, vai se lembrar de uma época antes dos computadores, quando os livros das bibliotecas eram controlados por meio de cartõezinhos na parte interna da capa dos livros. Um dia, uma estudante tirou esse cartãozinho da lixeira e descobriu que era o mesmo exemplar que a sua mãe e a mãe de sua mãe tinham alugado quando foram para o ensino médio. Será que os computadores poderiam nos fornecer coincidências nostálgicas como essa? Não mesmo. Talvez esteja na hora de voltar para o papel e caneta. Número 18. Tatuagem de libélula. Esta libélula, aparentemente procurando por amigos ou possivelmente um amante, pousou no tornozelo desse homem, e deve ter se assustado com a companhia que encontrou. Você poderia tentar experimentar algo parecido com isso na versão humana, colocando um recorte de papelão de uma pessoa do lado de fora de sua casa e ver se alguém tenta falar com ela. Número 17. Marido e mulher. Nessa fotografia estão Amy Maiden e Nick Wheeler. Bom, há muitas outras pessoas e coisas também, mas nada assim tão importante. Amy e Nick eram noivos e vasculhavam álbuns de fotos antigas quando encontraram esse aqui, tirado na praia em Cornwall, na Inglaterra. Após uma olhada mais a fundo, ela percebeu que estava na verdade no verso da fotografia, que havia sido tirada 11 anos antes deles se conhecerem. E eles ainda acabaram se casando na mesma praia em que essa foto foi tirada. Número 16. Reunião do jornal. Em mais uma coincidência fotográfica, em 2007, Michael Dick estava viajando pelo Reino Unido com suas duas filhas, em busca de sua terceira filha, perdida há tempos, chamada Lisa. Ela tinha 31 anos e perdeu o contato com o pai há 10 anos. Michael entrou em contato com o jornal local, Suffolk Free Press, que concordou em ajudá-lo em sua busca. Eles pegaram um artigo de Michael e suas filhas e o publicaram junto com uma descrição da situação. Lisa não apenas viu o artigo, mas também percebeu que, na verdade, estava atrás na fotografia. Lisa disse. Fiquei completamente chocada. Eu e minha mãe estávamos no mesmo lugar onde a foto foi tirada um minuto antes, e você pode nos ver na foto e ir embora. Isso é incrível. Número 15. Voo da Malásia. Infelizmente, o voo MH17 da Malásia Airlines caiu no leste da Ucrânia em julho de 2014. O jornalista do New York Times, CJ Shivers, fez a seguinte observação assustadora. Malásia Airline Boeing 777, registro 9M MRD, fez o primeiro voo em 17 de sete de 97. Ele conheceu seu fim 17 anos depois. Se isso não for um fantasmagórico plano da série Lost, deve ser algo ainda mais bizarro. Número 14. Motorista de táxi infeliz. No ano de 1975, um homem dirigia sua motocicleta quando foi tragicamente atropelado por um táxi e morto. Um ano depois, o irmão do homem estava andando na mesma motocicleta quando também morreu em um acidente. Novamente, com um táxi. Se isso não fosse bizarro o suficiente, era o mesmo motorista de táxi das duas vezes. E não só isso. Mas a cabine também estava com o mesmo passageiro nas duas ocasiões. Número 13. Arnold Palmer e os Simpsons. Costuma-se dizer que, para tudo que você pode pensar, os Simpsons já fizeram antes. A internet está cheia de episódios que supostamente preveem outros acontecimentos do mundo real. Mas este é de longe o caso mais estranho. No dia em que a lenda do golfe Arnold Palmer morreu, um novo episódio de Os Simpsons foi ao ar apresentando Homer planejando uma pegadinha que ele batizou de Arnold Palmer, em que ele e Carl vão explodir Lenny com sabonetes. Um cheio de limonada e o outro cheio de chá gelado, em homenagem à famosa bebida criada por ele. Número 12. Cachorro na espuma. Os donos desse cachorro provavelmente se perguntavam há muito tempo para que servia essa faixa no pescoço. Estética? Para assustar os predadores da natureza quando ele era um lobo algumas gerações atrás. Obviamente, foi para que essa fotografia, perfeitamente alinhada, pudesse ser tirada por seu dono. Número 11. Casal de sorte. Jason e Jenny Carnes Lawrence. Pode ser o casal mais sortudo ou azarado do mundo, dependendo de como você vê a situação. Em apenas 7 anos no total, eles testemunharam um total de 3 grandes ataques terroristas internacionais. Eles estavam em Nova Iorque quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas. Então, em 2005, eles estavam em Londres quando uma série de ataques suicidas causou 52 mortes nos trens do metrô. Em 2008, eles estavam em Mumbai, durante um grande ataque coordenado de tiroteio e bombardeio em toda a cidade. Jenny diz. É uma estranha coincidência. Esses ataques terroristas acontecendo apenas quando estávamos nas cidades. Acho melhor evitar ficar perto desses dois. Número 10. Robbie Williams e Family Guy. Em outro estranho caso de desenhos animados coincidindo com a realidade, a BBC 3 estava exibindo um episódio de Uma Família da Pesada, em que Peter Griffith ganha a habilidade de transformar as pessoas em Robbie Williams tocando nelas, pouco antes de a notícia de seu suicídio ser divulgada. Ainda mais estranho é que no episódio, Peter tenta o suicídio na tentativa de parar de transformar tudo em Robbie Williams. Número 9. Sua Lápide. Nesta próxima coincidência foi compartilhada com a internet através do oitavo site mais popular do mundo, o Reddit. Um usuário postou essa foto de uma lápide em que ela encontrou em seu sótão. Aparentemente, uma de Judith Ambrose. Judith Ambrose também era o nome dela, então nem é preciso dizer que ela estava um tanto assustada. Como qualquer pessoa provavelmente ficaria, se inesperadamente encontrasse uma lápide com seu próprio nome. A menos que você seja um fantasma, simplesmente não é o tipo de coisa pela qual você está esperando. Número 8. Os Dois Homens Mais Ricos. Esta estranha coincidência envolve as pessoas mais ricas do mundo. Bill Gates, CEO da Microsoft, e Jeff Bezos, CEO da Amazon. Estranhamente, Jeff é de Albuquerque, Novo México, e fundou a Amazon em Seattle. E Bill Gates é de Seattle, e fundou a Microsoft em Albuquerque, Novo México. É, acho que isso confirma a existência dos Illuminati. Eu já tinha descartado a ideia, mas depois dessa... Número 7. Ingram quer ser um milionário. Em 2001, o ex-major do exército britânico, Charles Ingram, ganhou o programa Quem Quer Ser Milionário no Reino Unido. Bom, ele ganhou, só que não. Ele venceu tecnicamente, mas mais tarde foi acusado de trapaça em um processo judicial, que determinou que ele tinha obtido a execução de um grande valor por engano, e teve seus ganhos despojados. Ele havia trapaceado ao fazer sua esposa tossir sempre que a resposta correta fosse dada. Em 2006, outro Ingram venceu, Ingram Wilcox. Então, das cinco pessoas que já ganharam o show, duas tinham Ingram no nome. Número 6. Super Gêmeos. Jim Lewis e Jim Springer são gêmeos que foram separados no nascimento, quando foram adotados por famílias diferentes. Ambas as famílias que não tinham contato uma com a outra, deram o nome de James ao filho recém-adotado. Os dois cresceram e nem se conheceram, mas ambos ingressaram na polícia, tinham interesse em carpintaria, casaram-se com mulheres chamadas Linda, e tiveram um filho que se chamava James Allen. Como se isso não bastasse, os dois também se divorciaram e se casaram com mulheres chamadas Betty, e tiveram cachorros chamados Toy. Número 5. Ataque cardíaco de sorte. Em 2003, Dorothy Fletcher teve um ataque cardíaco enquanto estava em um avião com destino à Flórida, para o casamento de sua filha. Para a sorte dela, havia 15 médicos no avião a caminho de uma conferência em Orlando. E não só isso, mas todos eram cardiologistas. A mulher de Liverpool, que sobreviveu graças às circunstâncias, disse, não posso acreditar que havia tantos médicos, e quanto mais cardiologistas em um avião. Número 4. Calcanhar de Aquiles. Seu tendão de Aquiles foi batizado em homenagem ao guerreiro mítico Aquiles, que era famoso por ser completamente invulnerável, exceto na parte de trás do tornozelo, onde seria atingido por uma flecha. Quando Brad Pitt estava filmando o filme Troy, onde interpreta Aquiles, ele rompeu o tendão de Aquiles, o que atrasou a produção por 10 semanas. Número 3. Loteria do Satanás. Não, não é nenhuma brincadeira que você recebeu de algum e-mail estranho de spam. A combinação vencedora da Loteria de Illinois, no dia seguinte à eleição de Barack Obama, foi 666. Isso obviamente deu o que falar entre as pessoas que estavam convencidas de que ele era o anticristo. Provavelmente arrancou umas boas risadas do Satanás de verdade. Número 2. Filhotes organizados. O que poderia ser mais bonito do que 3 filhotinhos? Nada, né? Que tal 3 filhotinhos com manchas que correspondem à ordem em que nasceram? Portanto, eles não são apenas adoráveis e fofinhos, mas devem ser também super inteligentes e analíticos. Com uma organização dessas? Número 1. Salvo pela curva. O dono de carro mais sortudo do mundo, sem dúvida, ficou muito feliz quando voltou para seu carro e viu a forma como essa árvore caiu sobre ele. Considerando que a árvore destruiu a rua por completo, imagina só o que ela não teria sido capaz de fazer com o carro. Mas espera aí, e se esse carro for um Transformer que dobrou a árvore com suas mãos de robô? E aí? Alguma coincidência? No nível desses exemplos aqui, já aconteceu com você? Conta pra gente nos comentários. Esteja atento às coincidências que acontecem na sua vida. A gente nem sempre vai estar aqui para mostrar elas pra você. Obrigado por assistir, e até a próxima.